Música E sobretudo, a geração de beijos. 2017 chegou e a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz realiza a sessão solene de colação de grau da classe de 2016, que conta com mais de 250 estudantes de 7 turmas diferentes. Numa agenda internacional importante, onde seremos ouvidos globalmente. O equipador da 10ª e 2ª turma. Música Esse número expressivo de alunos se formando, ele representa um esforço coletivo muito grande. Primeiro, um esforço da Sociedade Paulista, que são alunos do ensino público. Ele representa o esforço da Universidade de São Paulo. Na sequência, um esforço grande da Exalc, nesse contexto, eu diria um esforço de docentes, servidores não docentes, que atuam, um time imenso de pessoas que atuam para ter essas 258 pessoas chegando à sociedade brasileira e se colocando à disposição. Com treinamento técnico de bom nível e com princípios de cidadania, nos quais nós esperamos que essas pessoas possam ser reformadores sociais. Então, a Exalc, ao entregar uma safra nova como essa, tem sobre essa safra uma grande expectativa. É que essas pessoas, na busca da sua realização profissional, elas possam levar esperança, dignidade à nossa sociedade. Música Além das turmas de engenharia agronômica, engenharia florestal, ciências econômicas, ciências dos alimentos, gestão ambiental e ciências biológicas, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz formou a primeira turma de administração. Nós estamos muito felizes, muito felizes porque esse ano se juntou a seis turmas tradicionais, a nossa primeira turma de administração. Isso faz com que a Exalc também cumpra uma função de uma aposta anterior, onde lá atrás nós desenhamos esse programa de administração, ingressou a primeira turma e aí nós temos a primeira turma de formandos, o que é motivo de grande satisfação. Caio César Coelho Rodrigues, primeiro colocado dentre os formandos em administração. Pais e familiares presentes na colação de grau falaram sobre a importância e a sensação de verem seus filhos se formando. A gente sente orgulho, né? É como se fosse o final do teste deles, né? Eles passaram, né? E agora eles estão sendo recompensados nessa cerimônia aqui, né? De colação de grau. Hoje é um dia de grande satisfação para todos os pais, uma alegria para toda a família e o pessoal aqui vai fazer a diferença, o pessoal da Exalc é fera. Estou muito emocionada, feliz de Deus ter me proporcionado chegar até essa idade e ver um neto se formando. Leve consigo a chama acesa dessa escola que deverá continuar iluminando a nossa sociedade. Com imagens de Moacir Gibim e edição de Fábio Torresan, informou Caio Nogueira para o Exalc Notícias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto